Em São Paulo, alguns anos antes de vir para o Maranhão, eu era participante de uma escola de samba, eu fazia parte da aula dos compositores, porque nessa altura eu já tinha algumas composições que pessoas reconheciam como boas e fui convidado a fazer parte dessa aula de compositores. Era coisa muito direcionada mesmo para o samba, para a música da escola de samba. E lá a gente cantava no palco das quadras de samba, tinham as festas de escola de samba e a gente cantava. Eventualmente, numa emissora de rádio, Rádio Gazeta, tinha um programa de música de escolas de samba e os cantores e compositores das escolas iam, participavam desse programa, cantavam também, mas não era nada muito oficial. Era mesmo o cantor da escola de samba que ia cantar alguma música da escola de samba. Não era uma apresentação como um show, como um restaurante que você se apresenta, onde as pessoas vão vê-lo cantar. Isso também ocorreu aqui. E não faz tanto tempo, eu estou há quase 40, isso faz quase 20. Ou seja, no início dos anos 2000, quando eu fui convidado a fazer, aqui em São Luís, uma apresentação com uma cantora chamada Célia Maria, cantora com C maiúsculo. Naquele tempo eu cantava nas festinhas, nas brincadeiras de amigos e eles resolveram me colocar num palco para cantar junto com uma cantora oficial. Ela faria a parte das músicas cantadas em português e eu cantaria em inglês. E foi realmente um sucesso e foi para mim também um aprendizado e um estímulo tão grande que a partir daí eu não desisti mais. Comecei então a fazer participação em bares, em locais públicos, já com uma certa frequência e a partir daí, 2002, 2003, por aí, foi quando começou e depois, desde então, nunca mais parei. Georgia, Georgia Just an old sweet song Keeps Georgia on my mind Talkin' about Georgia I'm in Georgia A song of you Hubs is sweet and clear As moonlight through the pines Oh, their arms reach out to me Oh, their arms reach out to me Oh, their eyes smile tenderly Still in peaceful dreams I see The road leads back to you Georgia Sweet Georgia Sweet Georgia No peace I'll find Just an old sweet song Keeps Georgia on my mind Do you Do you Do you Amém. 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 Eu gosto muito do timbre, da forma de cantar e do repertório, principalmente do Frank Sinatra. Ok? Isso dos cantores americanos. Tony Bennett também. Nat King Cole também. No Brasil, eu gosto muito do Dick Farney. Eu gosto de cantores que cantam de uma maneira menos teatralizadas, menos impulsivas. Eu não sei como definir exatamente isso. Mas cantores que cantam com mais seriedade, com mais alma e menos gesto. Menos... Menos... Enfim. E esses cantores, Dick Farney, Sinatra, Lúcio Alves, são cantores que me agradam por causa disso. O último cantor brasileiro que me agradou foi Emílio Santiago. depois, porque eu vejo uma diferença muito grande entre o que se chama de cantor e intérprete. Há uma série de cantores, Caetano, Chico, Paulinho da Viola, que cantam muito bem. De preferência as músicas deles, compostas por eles. Mas, para mim, eles são intérpretes das músicas deles. Não são cantores. Muito embora todos eles, principalmente o Caetano, se arrisca cantando música de outros compositores com muita competência, mas sem aquela arte de cantar que eu considero que seja própria do cantor e não do intérpretes. E que tudo ficou uma tristeza tão grande nas coisas mais simples que você tocou. A nossa casa querida já estava acostumada Aguardando você, as flores na janela Sorriam, cantavam por causa de você Olha, meu bem, nunca mais nos deixe, por favor Somos a vida e o sonho, nós somos o amor Entre, meu bem, por favor Não deixe o mundo mau Lhe levar outra vez Me abrace simplesmente Não fale, não lembre Não chore, meu bem Entre, meu bem, por favor Não deixe o mundo mau Lhe levar outra vez Me abrace simplesmente Não fale, não lembre Não chore, meu bem Hoje eu ouço Continuo ouvindo as músicas um pouco mais antigas Ouço jazz, ouço MPB de qualidade Ouço chorinho Ouço música clássica Eu gosto muito de música erudita Mas eu não consigo ainda Não sei se é questão de tempo Eu não consigo me afinar com certas coisas modernas Que estão acontecendo na música universal E também na música brasileira Porque eu acho que está existindo Uma predominância do ritmo Em detrimento da predominância da harmonia e da melodia E eu gosto mais da harmonia e da melodia O ritmo para mim é um componente É uma... Como a voz é um componente Música é a harmonia e melodia A música pura Aí você pode adicionar uma letra Cantar a música Você pode adicionar um ritmo Porque a própria música tem o andamento dela Ela tem o seu ritmo próprio Que é o andamento que ela se dá Não há necessidade específica De ter um ritmo batendo Mas o ritmo pode enriquecer muito a música Sem dúvida O que ele está vendo é uma inversão de valores Está se substituindo completamente a harmonia Inclusive através dos instrumentos eletrônicos Que fazem hoje em dia Já o ritmo junto com a harmonia e com a melodia Então fica uma coisa meio confusa Que para mim tem gente que gosta Eu acho que existe gosto para tudo Mas para mim ela não é muito agradável Não é muito palatável ouvir a música com ritmo demais Música 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 You're looking swell, Dolly, I can tell Dolly, you're still glowing, you're still growing, you're still Going slow, I hear the band playing while the room is swaying One of our old favorite songs from way back when Golly gee, fellas, have a little faith in me, fellas Dolly, you'll never go away again Dolly, 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 do Música 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 A música que se faz hoje no Maranhão e eu acredito que se fez sempre, porque desde que eu cheguei aqui, não mudei de opinião, é a melhor música que um estado pode fazer. Porque os estados do Rio, de São Paulo, por exemplo, eles são universais. A música que se faz no Rio, se faz em São Paulo, se faz em Brasília, não é uma música típica de Rio, São Paulo e Brasília. É uma música que pega uma série de raízes, de influências e lá tem uma mistura toda que agrada, tudo bem, mas não é uma coisa típica do estado. Dos estados todos que eu conheço as músicas, a que tem a música mais bem feita, mais bonita, a melodia, a poesia é o Maranhão. Eu não consigo comparar a música maranhense, por exemplo, com a música amazonense, com a música piauiense, com a música cearense mesmo, com a pernambucana. Não, eu acho que a música maranhense, ela tem uma beleza, que ela supera todas essas músicas. E os compositores mais antigos, alguns deles que eu realmente considero gênios, e os mais modernos, eles não saíram, os mais modernos não saíram dessa linha que os antigos imprimiram. O tipo de melodia, de letra, de música que se faz hoje em dia, com os compositores novos, com os cantores novos, continua, com algumas poucas exceções, continua fazendo, privilegiar essa ideia minha de que a música maranhense é a melhor música do Brasil. Bom, a parte do rádio, eu comecei em 1982, na, então, Rádio Mirante, né, Rádio Mirante FM, recém, recém inaugurada, comecei a fazer um programa Mirante Jazz. Foi meio sem querer, eu lembro que eu estava em casa com um amigo que trabalhava comigo lá na Alcoa, nós dois gostávamos muito de jazz, e fizemos lá um almoço em casa, e ele foi, foi só dar uma repassada nos meus discos, e falou, puxa, você tem bastante material sobre jazz, São Luís não tem um programa de jazz, disse ele, se a gente fizesse um, eu tomei aquilo por conta da cerveja que estava rolando, e falei, beleza, vamos fazer, né, e passou por isso. Dali alguns dias ele foi na minha sala e falou, olha, eu estive na Rádio Mirante, falei com o diretor de lá, José Aniesse, fiz uma proposta para ele fazer um programa de jazz, e ele achou bom, e disse que a gente pode preparar e começar. Falei, não, faça isso, Armando, esse rapaz chama-se Armando Lefosse. Falei, Armando, não faz isso com a gente, a gente tem tanta coisa que fazer aqui nesse projeto, não vai dar tempo. Não, vamos fazer, vamos, e me convenceu então a fazer esse programa. O primeiro programa foi uma maratona, porque a falta de experiência, a gente passou praticamente a noite inteira preparando esse programa, escolhendo música, fazendo textos, escrevendo, e tal. Naquele tempo não tinha a tecnologia que tem hoje, não tinha um notebook, um computador, onde você podia escrever, apagar, voltar, deletar, fazer de novo, não, era tudo na mão. E deu um trabalho enorme, e a gente então foi preparado para fazer, mas eu fui preparado para que algum apresentador da Mirante estivesse de plantão e fizesse perguntas para a gente. O que vai tocar agora? Vai tocar Luiz Armstrong. O que é Luiz Armstrong? Blá, 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 blá. Não, na época o coordenador da rádio era Celso Borges, e Celso simplesmente nos jogou no estúdio e falou, pode começar. Luiz Armstrong. 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 sem ser perguntas específicas, não é um questionário a ser preenchido, é um programa onde você pode expor uma emoção, isso ajuda muito também. Eu acho que o programa está de nota 10, a produção, a equipe e tal, deixa a gente muito à vontade. E hoje realmente vai entrar também no livro da minha vida como mais um registro importante. Georgia, Georgia, the holy truth, just a little sweet song, keeps Georgia on my mind. Talking about Georgia, I'm in Georgia, a song of you. Homes is sweet and clear, has more light through the pines. Homes is sweet and clear, has more light through the pines. Homes is sweet and clear, has more light through the pines. Homes is sweet and clear, has more light through the pines. Homes is sweet, some fresh and clear, has more light through the pines.